Galera, olha só, tem muita novidade chegando e você vai ganhar sim um personagem que vai sair, porém você já sabe qual que é ele galera, qual que é ele, então olha só, você que também tá querendo ganhar muitos diamantes e muitas coisas no Free Fire, o primeiro link do comentário fixado galera, é o seguinte, você vai clicar lá, vai baixar e tá vendo esses meus diamantes que eu pego toda vez aqui? E é os diamantes, meus diamantes que eu mando presentes pra vocês, sim, então, você pode tá fazendo isso aí também agora e é o seguinte, só clicar no link dos comentários e baixar lá no site, beleza? E é o seguinte, depois clicou, vai lá, comenta aí, dá essa força, mano, é nóis e galera, olha só, você aí já sabe qual personagem que vai ser dado no aniversário na verdade da Garena agora do Free Fire galera, no segundo aniversário na verdade E antes disso, antes de a gente chegar nesse ponto aí, deixa eu explicar e falar as notícias, tudo bonitinho pra vocês, olha só, estamos tendo aqui, primeiramente, deixa eu falar, as missões aqui, você vai ganhar emote, vai ganhar granada e vai ganhar também um chapéuzinho, tá bom? E um bolo também, beleza? Isso é o mais simples de todos, tá bom? E agora é o seguinte, também temos mais uma coisa muito, mas muito bacana mesmo, eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu só sair aqui que agora eu entrei aqui pra mim não Enfim, temos aqui também, deixa eu achar aqui, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês, vai ser incrível, vai ser realmente incrível, pode ter certeza, é a melhor coisa que vocês vão ver ainda hoje É o seguinte, faça o pré-registro, você pode estar pegando tickets, né, do segundo aniversário do Royale, no caso, e é o seguinte, com esses tickets aqui você não vai pagar nada, você faz a reserva até, deixa eu ver, até o dia 23, no caso hoje é dia 20, então você tem 3 dias ainda pra fazer essa reserva E dia 24 é o dia, beleza? E o que que esses tickets vão fazer, galera? Esses tickets vão dar a oportunidade de vocês tá ganhando aqui, ó, vão pegar aqui 5 tickets, beleza? 5 E o que que isso aqui faz, galera? Basicamente, temos aqui o Magno e a Gélida e também o Cubo Mágico, vocês vão estar tendo a chance de trocar esses tickets aqui E usar 5 vezes aqui pra girar a roleta, né, o Diamante Royale, 5 vezes, então isso pode dar a oportunidade de você pegar o Magno, a Gélida e também o Cubo Mágico, beleza? E galera, não é tudo por hoje ainda, é o seguinte, a Garena tá lançando o evento de segundo aniversário, isso é muito top Mas, mano, ela vai dar a, provavelmente, o que todo mundo tá falando é o seguinte, vai dar a A124, galera, sim, o novo personagem robô muito top que saiu aqui no Free Fire Provavelmente ela vai dar a A124 e eu falo por que isso, galera? Porque já saiu as listas de quais os personagens vão ser dados lá no servidor latino Servidor latino, pra quem não sabe, é o servidor do México, servidor da, sei lá, da Argentina, enfim, aquele servidor ali, já tem a lista Que, se eu não me engano, é o Antônio, beleza? O Antônio, temos qual mais? Deixa eu voltar pra Moco aqui, não quero perder ela, não Temos o Antônio, vai ser também o Miguel e também qual mais, galera? Qual mais? Se eu não me engano, a Misha e, não lembro agora, qual que é o próximo Ou talvez a Paloma ou a Caroline, galera? Não sei Mas, enfim, os personagens que vão ser escolhidos pra ser dado de graça pra galera aqui no Brasil, já são outros, entendeu? Provavelmente vai ser, provavelmente o Antônio também, o Hayato, a A124 e a Moco, ou talvez mais algum outro Pode estar completamente errado isso, galera, mas as informações que eu recebi são essas, né? Que tem muita gente achando que vai ser um desses aí, até porque é novo o personagem e muita gente também fica moscando no dia do aniversário e não consegue jogar Então, o que que acontece? Vou torcer aqui e eu espero que vocês torçam junto comigo pra que o personagem da A124 saia É porque eu tô querendo pra caramba pegar esse personagem, mano Então, é isso aí, galera Não se esquece aí E, mano, deixa o like no vídeo aí se você tá curtindo, você tá acompanhando também O pessoal tem dado uma força incrível, mas tem que dar o like também, pessoal E deixa o comentário aí também, dizendo qual o seu personagem favorito, beleza? Eu tô bem ansioso pra saber E comentem aí, beleza? Não se esqueçam de uma coisa também, galera Olha só que bacana Mano, vai no link dos comentários Baixem lá, você pode estar coletando diamantes E é isso aí, galera Se você coleta lá, você vai pegar diamantes assim como eu E os diamantes que eu pego, eu sempre mando presentes pra vocês Então, se você me segue no Instagram O Instagram é esse aqui, ó, galera Arroba o canal do AJ Ele tá aí embaixo de mim, eu não sei onde é que tá aí, ó Tá em alguma parte aí Arroba o canal do AJ Você me segue, curte a minha última foto E, mano, você tem a chance de ganhar 200 diamantes Beleza? E não só isso Chegando a 10 mil seguidores Eu vou lançar 3 gift cards nos meus stories Aí é só você acompanhar os stories Que eu vou estar lançando 3 gift cards em algum momento Você vai ver, eu vou avisar bonitinho também lá Beleza? E, galera, muito importante mesmo Deixa um like no vídeo, não se esqueçam dessa parte E, pessoal, vamos lá, tá bom? Não se esqueçam também de estarem fazendo o pré-registro, tá bom? O pré-registro tá aí Você também pode estar coletando aqui, ó Eu já coletei quase tudo Porque eu ainda não consegui jogar Eu tô num período meio zoado aqui de mudança e tal Então eu não consigo Então, caso vocês vejam aqui Já mudou o cenário completamente E vai mudar mais ainda Mas, enfim E outra coisa Você pode estar coletando aí O pacotezinho aqui do Breakdancer Pode estar fazendo a reserva ainda hoje Se você tá acompanhando o vídeo de hoje Dá tempo ainda Faz a reserva aí E outra coisa Você vai poder estar pegando essas paradinhas aqui E faz as missões pra estar pegando todos os itens aí Beleza? Então, galera Muito obrigado vocês que estão acompanhando o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E, mano, vamos bater aí, ó Já pegamos É... Já pegamos 140 Quase... 138 mil inscritos Vamos pra 140 Pra bater 150 depois E a meta depois é 200 mil inscritos Beleza? Então, galera Vamos lá Eu tô contando com a sua ajuda E é nóis, beleza? Não se esquece de me seguir no Instagram Você tem a chance de ganhar muita coisa lá também Beleza? Então, é nóis Um grande abraço pra todo mundo aí Valeu, falou E eu fui Tchau, tchau, galera